Clica que lá vem história No episódio anterior, a gente chegou a dormir, mas não entrou Pedir desculpas pra vocês, foi minha culpa Foi Portinari ficou muito famoso também por pintar grandes painéis e murais Osório deixou três ingressos pagos pra vocês, podem entrar Música Chegamos Caramba, caramba, boleta, gente, essa exposição do Portinari é enorme É, nossa Por onde que a gente começa, hein? Tá pensando aqui que os olhos devem estar em algum lugar, por aqui É só procurar É verdade Para mostrar meu sobrinho querido É verdade É de junho, tudo bem Para cá, para cá Por ali Vai, vai, vai Gente Vamos jogar futebol em um pouquinho da Luta Noragui Vamos Cadê a p... E vê se acerta pelo menos uma vez na vida, né? Como eu te te dei. Deixa comigo, deixa comigo. Vai, vai, vai. Vai lá. Posicione-se! Prepare-se! Junte autorizado! Junte autorizado! Junte autorizado! Olha só isso! Eu me sinto mesmo dentro das obras de Portinari. Eu me sinto mesmo dentro das obras de Portinari. O Portinari deve ter brincado mesmo muito quando criança, viu? Porque as obras dele mostram muitas brincadeiras. Olha lá! Tem criança correndo, tem criança pulando, tem criança empinando pipa, tem circo, tem palhaço. Bora, Ludo! Vamos lá brincar de circo! Não, 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 não. Eu só saio daqui depois que eu conseguir marcar um gol. E aí, vai demorar! Vai demorar! É legal! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vê que o Zozó disse que a gente ia se divertir aqui no museu! É verdade, né? Mas, Ofélia, eu quero brincar de pipa Vamos! Calma, calma, gente Já vai E bora, capibora! E no próximo episódio A gente vai descobrir Como é que faz pra brincar de pipa Dentro de um museu E também vamos descobrir Se o meu irmão Ludovico Conseguiu fazer gol ou não, né? Tchau, tchau!